Cristina, primeiramente, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, falar que, além disso, você é uma grande inspiração para mim, para o meu trabalho, então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Imagina, o prazer é meu, imagina, eu queria mandar um beijo para todo mundo aí do programa Sintonizados, né, para todo mundo que, eu sei que o seu programa vai antes do Caso Família, não é verdade, Juan? Isso, isso mesmo. Então, é um prazer enorme, acabei, aliás, acabei de chegar da gravação do meu, né, hoje, mas estou aqui com o maior prazer para bater um papinho com você e com todo mundo daí. Ai, que bom. Então, hoje a gente vai relembrar um pouco mais aí da sua trajetória, momentos marcantes na sua carreira, vai ser bem especial. E eu queria começar com você perguntando, você começou no SBT, mesmo antes de ser SBT, né, na antiga TVS, que se originou o Sistema Brasileiro de Televisão SBT, no programa O Povo na TV, é isso? Eu queria que você comentasse comigo, como foi esse começo, como é falar durante tanto tempo sobre as relações humanas, como você fala de uma forma única? Imagina, obrigada, Juan. A minha experiência com o SBT é muito incrível e intensa, porque a minha vida começou junto com a TVS, né, que nós nascemos juntos, né? Isso. Então, eu era uma menina, né, começando, eu era modela, mas também professora de maternal, e fazia, tinha começado a fazer faculdade de pedagogia, tinha passado vestibular de pedagogia, e aí troquei, comecei a fazer jornalismo e comecei O Povo na TV, que era um programa no Rio, um maior sucesso e tudo, onde eu e o Sérgio Malandro, Wagner e Monte, começamos e tudo. E aí era um programa muito intenso também, de variedade, o programa dava hipope danado, pra você ter uma noção, dava, chegava a dar 40 de bop, sabe o que é isso? Nossa! 40, hoje em dia, raríssimo programa, daí nem dá mais, né, os 40, 40 de bop. E aí, e na época, a Globo ficou tão assim, que até lançou tal da TV Mulher, que era com a Marília Gabriela e tal, não sei o quê. Bom, aí quando o Silvio ganhou a Rede, esse programa tinha muito sucesso no Rio, e aí nós fomos pra São Paulo também, então fazia uma semana do Rio e uma semana de São Paulo, aí a gente inaugurou a Rede, né? E pra você começar tudo isso também, né, eu acho, imagino a emoção que foi também começar esse novo momento, essa nova trajetória do SBT, eu acho que deve ter sido muito especial também pra você. Você... É muito especial. É o que eu falo pra muita gente, você é uma pessoa que fala das relações humanas ali, a voz do povo, como ela realmente é. É, da onde vem isso, Cristina? Da onde vem toda essa bagagem de vida, de experiência que você transmite através da televisão? Olha, eu fiz programas populares e programas que sempre mexiam com as pessoas, começando com o povo na TV, que ficou seis anos no ar, e ele durava seis horas, e meu diretor se chamava assim, se chamava Lúton Franco, que lançou Os Trapalhões, era craque, e aprendi muito com ele. Então, primeiro ele ensinou a gente a fazer programa ao vivo, né, porque era ao vivo mesmo, eram seis horas da vida. E já era um programa de denúncia, era um programa que tinha aquela parte amorosa, era aquela parte que tinha político, entendeu? Era um programa que me deu uma bagagem muito grande, né, e tudo. E aí quando acabou esse programa, que foi um programa super assim, que eu aprendi muito também, teve outros, mas os que mais... O outro que eu fiz muito importante foi o Telejornal Aqui Agora, né? Isso. Que era... É, que foi o pai de todos esses programas que estão aí. Sim. Brasil Gente, Cidade Alerta, enfim, esses aí, que também foi um programa muito forte, né? Só que esse eu apresentava assim, né, mais como locutora. Mais de 700 mil pessoas perderam seus empregos no meio de setembro nas regiões metropolitanas mais importantes do país. E agora o caso de família. Então, na verdade, eu tô falando assim, de tantos programas que eu fiz, mas esses foram os mais... E o Alô Cristina também, que foi um programa importante. O Alô Cristina que eu queria falar. Aquela abertura é marcante, é muito marcante. Aquela música fica na cabeça, hein, Cristina? Nossa, o que eu treinei é aquela dança, menina. O pior que eu ia para as coisas, balarizam para a direita, aqui, rabatou. E vamos de novo, então, eu fiquei aqui. O Alô Cristina, o telespectador, ele tinha que ligar e passar sobre casa. Não, diga alô, hein, Juan. Não, diga alô, Juan. Diga alô, Cristina. Diga alô, Cristina. E tem algum fato, assim, curioso que aconteceu lá nos bastidores que ninguém sabe que você lembra até hoje? Tem tanta coisa, mas eu fico, eu não posso falar. Eita, Fé. Não, tem vários. O que você pode falar, então. Tem os furos que eu já dei, tem os furos que eu já dei, horrorosos, né? Você já me deu uma ideia, então. Vou fazer a sua biografia não autorizada. Aí você... E abre, Marinho. Aí depois você faz autorizado. Vai falar pela boa, tá? Se não autorizado, que não autorizado. Ih, já vem coisa. Mas meu, tá tudo autorizado. Tá tudo certo. Diga, você tá à frente do caso de família desde 2009. São 13 anos, né? Qual é o desafio de fazer um programa, assim, diário? Nossa, o desafio é grande, porque é um programa que mexe muito com a gente, não é? E é um programa muitos anos no ar. E, às vezes, são os mesmos temas contados de maneira diferente. Outro desafio é que a gente, geralmente, na hora... Agora, graças a Deus, a gente mudou de horário de novo. Porque tava no horário horroroso, que era 2h15 da tarde, que não tem nada a ver aquele horário pra gente. Não é horário de dona de casa. E agora, nós estamos às 3h. E, graças a Deus... É ótimo. Um horário não é o ideal ainda. O ideal seria 3h30. Começar que é o horário de dona de casa e tal. Isso. Mas, geralmente, a gente, nesses 13 anos, 90% das vezes, a gente briga, vamos dizer, né? Com programas factuais, né? Exatamente. Então, é difícil você fazer um programa gravado, de repente, um Brasil Gente, um Cidade Alerta com a ponte que caiu, a chuva que tá tendo, né? O assalto, entendeu? Então, isso, em não ser ao vivo, né? É uma coisa que também é uma guerra, né? É uma guerra injusta, ainda mais com programas factuais, né? Exatamente. Do dia a dia e tudo. Então, o que a gente conta? A gente conta com as histórias das pessoas. Isso. Às vezes, são os mesmos temas, temas muito parecidos, até temas iguais, mas o que diferencia é que são contadas de maneiras diferentes, né? São assuntos, realmente mexem. Já teve algum assunto, assim, que você trouxe pra casa, que você chegou em casa e falou, nossa, preciso agora me desligar disso, separar, senão... Não, tem coisas que a gente não separa, tem coisas que eu saio de lá. Por exemplo, o homem, que é violência doméstica, né? Que é uma coisa que as mulheres enfrentam. Pergível, né? E, às vezes, a gente sai de lá meio baqueada mesmo. Porque, na verdade, é um programa de conflitos, claro, né? Tem aqueles mais leves, né? Aqueles mais roubados, né? Mas são conflitos, né? São conflitos, sim. Então, é difícil você não se interagir, não falar sentindo, você entendeu? Uhum. É impossível. E, junto com a psicóloga também do programa, né? Ah, tá maravilhosa. Aconselhando aquelas pessoas, né? Então, assim, o bom é que, além de lidar, de estar tratando aqueles conflitos, vocês conseguem também ajudar essas famílias também a encontrar o norte, né? Porque a gente abriu de muita coisa. Por exemplo, gente, assim, eu vou dar um exemplo, assim. É problema de homossexual que, vamos dizer, que não quer falar com a família. Um exemplo. Quantas pessoas, naquele momento que o programa está passando, não estão passando por isso? Exato. A violência doméstica. Quantas mulheres, por exemplo, sou eu, sou só eu. Olha quantas pessoas estão passando pelo mesmo problema que o meu, não é? Então, é um programa que ajuda as pessoas. Às vezes, o que a gente está entrevistando na hora, por exemplo, a mulher, vamos dizer, marido que bate, um exemplo. Ela vai sair de lá, de repente, vai continuar sendo agredida. Porque a gente não tem... Teve um caso, não foi desse, que, inclusive, ele até se retirou do programa, não foi? Você falou pra ele se convidar, se retirar, não foi? Teve um caso que foi... Só tem pessoas mais educadas, não estou pensando, entendeu? Sabe, assim, eu não gosto de fazer isso, não, juro. Juro por Deus, só faço isso quando é o jeito mesmo, entendeu? Quando a menina é meio educada, fica não sei o quê, porque eu também não vou ficar legal, uma idiota ouvindo desaforo. Não, pessoas mais educadas. Você não trabalha. Você não paga o aluguel da minha mãe. Você não trabalha. E terceiro, menos, menos que tá feio. Mas eu adoro fazer programas mais leves também, sabe? De rir com a gente que... E o caso de Famílias é legal, porque a gente vê que tem muito meme também que vai pra internet, né? Muitos casos, muitos recortes que tem, que vão. E isso é muito legal, é muito engraçado, porque dialoga isso com outro público, que não é o telespectador da TV, mas é o telespectador ali da internet, né? Não, e é legal, aquela mídia espontânea, né? Isso é bacana, né? Porque meme quer dizer o quê, né? O que o pessoal tá gostando e tá vendo. Isso, verdade. Não é? Todos vocês, um dia, irão deitar nesse caixão. Mas eu não fui nem morta, Santa. Dê-me livre, gente. Um monte de medo de morrer. Que coisa horrível, é isso? Muita gente fala, né? Tem programas aí que estão há 16 anos, há 20 anos. E você tá 13 anos à frente do caso de família. Eu acho que isso é resultado de um trabalho, de um trabalho em equipe, de um trabalho seu, que automaticamente o público, ele consegue identificar, que é feito com muito carinho, com muito amor. E transforma, querendo ou não, pessoas ali, né? Não, e outra coisa, tem esse programa, a gente não tem muito recurso, que eu digo, recursos de cenário, recursos de quadros. A gente não tem, é um formato. Isso, é um formato. Então, o mais emotivo, você não pode nem fantasia pra aqui e ali, entendeu? Não tem muito. Quando você tem um programa de rendição, normalmente, pô, esse quadro tá sendo, ah, vou fazer um quadro, não sei o que, tiro o chapéu, sei lá, vai na casa de um artista, ou, sei lá, puxa a cadeira, brincadeira. Esse não. Então, depende só de você, olha só. Você é muito feliz no caso de família, mas você tem alguns outros sonhos também, de fazer outras coisas que você ainda não teve a oportunidade de fazer? Olha, eu visto a camisa do que eu tô fazendo, tá? Então, eu adoro o caso de família. Em termos, assim, de crescimento profissional e crescimento de vida, esse programa, você pode saber, quem faz caso de família faz qualquer programa. Verdade. Em todos os sentidos. Eu adoro o desafio. Sim. Eu sou geminiana, eu tenho várias facetas que as pessoas não me conhecem, não é? Então, eu sou assim, poupa toda obra, Cristina, vamos embora assim, bora fazer outro programa. Faço completamente diferente, então. Nossa, que legal. Eu gosto de desafio, entendeu? Isso, a gente percebe que você é uma pessoa super discreta e consegue distanciar isso, consegue ter a sua vida pública, mas, ao mesmo tempo, ter a sua vida privada ali sua. Como fazer isso? Olha, eu não sei, menina. Você sabe que eu sempre fui muito quieta, quieta assim. Sim. Eu sempre soube, como é que eu vou te falar, separar as coisas. Por exemplo, eu acho que, eu não acho nem errado quem faz isso não, quem expõe a vida não, acho que cada um tá feliz do jeito que é. Mas eu sempre, assim, se você não estiver bem profissionalmente, você tem que ter uma base familiar legal pra você se apoiar. Então, eu sempre tive, assim, eu soube separar, vamos dizer assim, a parte da televisão e a minha vida privada. Isso. Sabe, até pra você dar uma respirada, porque só vivenciar televisão, televisão às vezes, você entendeu? Verdade. Porque eu vejo aí, muita gente, não é de hoje, hoje com a internet tem gente que entra em depressão, porque alguém teve pouco like, ou porque a pessoa falou mal dela na... Isso. Tudo bem, eu até entendo, mas eu não consigo me ver assim, porque a minha vida é minha vida, você entendeu? Exatamente. Então, tem gente que, se tá desempregada, não sei o que, pira, porque a vida dela é só aquilo, a televisão. Então, eu sempre tentei... Tem que ter aquele equilíbrio, né? O equilíbrio, porque, entendeu? E a vida não é só, sabe? Você tem que dividir também as coisas, né? Senão você pira. Pelo menos eu vejo assim. Verdade. Pra mim. Eu queria muito te agradecer por esse papo. Nossa, adorei, adorei. Consegui compartilhar um pouco mais da sua carreira, da sua vida. Prazer enorme. E momentos tão curiosos, momentos tão incríveis da sua brilhante carreira. Muito obrigado, tá, Cristina? Um prazer enorme falar com você. Prazer enorme. Tá bom? Tá, um grande beijo. Tudo de bom, muito sucesso. Um beijo pra todo mundo aí. Obrigada. O prazer foi meu. Tchau, Juan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL